Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Antes de mais nada, o meu agradecimento sincero a você que está conosco aqui no canal. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por nos dar a relevância de que o canal precisa para continuar crescendo. Muito obrigado pelos 24 mil inscritos e continuando, tá? Vamos continuar. Nossa meta é, ainda este ano, chegar aos 50 mil inscritos apenas com a nossa audiência orgânica, apenas com os nossos espectadores sem impulsionamento, sem absolutamente trabalhar essa questão de pagar para que o vídeo tenha audiência. Na verdade, nós estamos precisando fazer com que o canal cresça pela sua credibilidade, pela força daquilo que é dito aqui, pela verdade que nós acreditamos e, claro, por aquela mensagem que vocês aceitam. Bom, hoje eu queria falar sobre as inúmeras propostas de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro que tramitam no Congresso Nacional. Já são quase 50 propostas. E falar também sobre a ação de guardas municipais em diversas cidades brasileiras para garantir o cumprimento dos decretos estaduais e municipais que estabelecem regras no período da quarentena, em função, claro, da pandemia. Antes, deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino porque é Tony Rodrigues Além da Notícia. Vamos ao vídeo? É o seguinte, pessoal, existem cerca de 47 propostas de impeachment tramitando no Congresso contra o presidente Jair Bolsonaro. Propostas as mais absurdas que se possa imaginar, as mais disparatadas que se possa imaginar. Por exemplo, estão pedindo o impeachment do presidente Jair Bolsonaro porque ele teria participado de movimentos antidemocráticos. Estão pedindo o impeachment do presidente Bolsonaro porque ele supostamente teria interferido nas ações da Polícia Federal. Estão pedindo o impeachment do presidente Jair Bolsonaro porque ele teria se infiltrado numa manifestação pública sem máscara, segundo os seus acusadores, contribuindo assim para a disseminação deste problema de saúde que nós enfrentamos na pandemia, na quarentena. Quer dizer, são muitos. Estão pedindo o impeachment do presidente Bolsonaro porque ele teria aviltado as instituições e instigado a população a agredir os demais poderes, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, como se fosse preciso alguém instigar a população brasileira a se indignar com atitudes de ministros do STF, como Gilmar Mendes, que passa o tempo inteiro tweetando e ninguém diz nada, emitindo opinião muitas vezes sobre processos dos quais ele poderá julgar contra Alexandre de Moraes, contra Dias Toffoli, que soltou um dos maiores criminosos da história do mundo, que não é só da história do Brasil, senhor Lula, é um dos maiores bandidos da história desse planeta. Em todos os tempos, protagonizou o maior escândalo de corrupção da história humana e o Dias Toffoli botou ele na rua, para casa, numa coisa domiciliar, porque ele está domiciliar por conta da quarentena. Se não fosse, ele estaria fazendo campanha política, instigando aí sim a população a sentir ódios daqueles outros, porque eles dividem o país entre eles e os outros, entre nós e eles, tentando criar classes, dividir o Brasil por classes. É uma das formas que eles utilizam, dividir a sociedade para ganhar em função desta divisão. Então acusa-se o presidente de tudo. É uma oposição, isso é um ponto de vista. Eu vejo aí muitos relatando, emitindo suas opiniões, e eu não estou aqui dizendo absolutamente que sou a favor de atos do presidente. Eu estou dizendo que sou a favor de atos que tocam, que dizem respeito à livre expressão. Todo mundo tem o direito de se manifestar. Se a pessoa quer pedir a volta do regime de inserção, do regime militar, ela tem o direito de pedir. Isso não significa que isso vai acontecer. É um direito dela de manifestar o seu apreço pelas Forças Armadas, pelo regime de inserção. Eu não manifesto. Eu tenho críticas e ressalvas aos governos militares, e já coloquei isso inúmeras vezes nos meus vídeos, nos meus editoriais, nos meus comentários e no noticiário que produzo. Tenho respeito pelas Forças Armadas. É diferente do ministro do STF, Gilmar Mendes, que falta com respeito às Forças Armadas. E comete um ato que pode ser considerado criminoso, porque você instigar a sociedade contra as Forças Armadas, em função de informação inverídica, e isso fere a lei brasileira. E fere também a lei militar. Mas que oposição é essa que não busca fiscalizar o governo? Que não busca verdadeiramente os órgãos de fiscalização e de controle que estão disponíveis na própria Câmara Federal, no próprio cenário da República? Um portal de transparência do governo, onde é publicado obrigatoriamente tudo. A Lei Nacional de Acesso à Informação, onde um deputado federal e um senador, onde deputados estaduais e vereadores podem acessar informações, quaisquer que sejam elas, do governo federal, através de um simples ofício com a menção da lei? Por que não fiscalizar os atos verdadeiramente irregulares? Por que não embasar a irregularidade criminosa, se é que ela existe, através de requerimentos fundamentados na investigação? Porque é para isso que existe a oposição. Tenho colocado muitas vezes, meus queridos amigos, que o sistema democrático se baseia em duas premissas. Primeiro, na alternância. E segundo, na vigilância. Há que se ter alternância, não é? De poder. Você hoje elege um partido, candidato de um partido, na eleição seguinte você elege o candidato de outro partido, se não tiver concordado com o governo daquele, se tiver, reelege ou elege o sucessor. Aqui criaram até uma reeleição que é totalmente contraditória aos princípios do artigo 37 da Constituição Federal, principalmente no tocante à impessoalidade. Porque o governante, ele tem que agir baseado no princípio da impessoalidade. O governo é impessoal. Todo governante, ele tem a obrigação na lei de dar continuidade ao governo do seu antecessor. Concluir obras, manter os projetos, fortalecer os programas. Aqui não. Aqui o cara tem que fazer uma reeleição, senão porque eu não consegui fazer... Personaliza, né? Eu não consegui fazer durante o meu mandato, então nós vamos ter que ter um outro mandato para dar continuidade. Termina sendo pior. Todos os que governaram segunda vez, terceira, quarta vez, são piores. Terminam se apropriando do poder público. Está aí o exemplo do PT. 12 milhões e 700 mil desempregados, quase 400 bilhões de recursos roubados à União, roubados à nação, roubados ao povo brasileiro. É uma nem secessiva no poder. Não tem alternância. Outro princípio é a vigilância. Há que ter um partido governando e outro partido vigiando. Aliás, essa é uma premissa atribuída pelo Marechal Otto von Bismarck. Otto von Bismarck, no começo do século XIX, promoveu a reunificação da Prússia e da Alemanha através do diálogo e através do respeito aos princípios da democracia. Um partido governando, outro partido vigiando e observando o princípio da alternância de poder. O governo não está servindo. Você recebe o dinheiro do camarada para votar. Está concordando com todos os erros que ele praticou e está praticando também um crime contra a legislação eleitoral brasileira, contra o próprio Código Penal. É um ato criminoso. Por que sorrateiro? Por que obscuro? Por que sombrio? Então, que investigação essa oposição realiza sobre o governo? Não, enche lá, vulgariza, como bem colocou o jornalista Alexandre Garcia nos seus vídeos aí, vulgariza o pedido de impeachment. Daqui a pouco esse negócio de impeachment vai terminar virando bulecagem. Já tivemos o pedido de impeachment que tratou sobre... Daqui a pouco vão pedir o impeachment porque o presidente foi bicado pela EMA, Sari EMA, não sei lá. Acho que é EMA, né? Foi bicado pela EMA, tem que impedir o impeachment do presidente. Não pediu o impeachment do presidente porque ele andou de jet ski no lago Paranuá, no lago sul, nesse lago lá de Brasília que abastece a capital federal. Que país é esse? Quer dizer que não tem outra coisa para se fazer? Só pedir o impeachment? Por que que ele não apresenta propostas também? Olha, não estou fazendo defesa de presidente nenhum. Estou fazendo defesa de uma boa relação entre os poderes e da valorização do instituto do impeachment? O PT, por exemplo, porque foi feito o impeachment da Dilma, agora eles querem fazer o impeachment de todo mundo. Já queria, aliás, porque só na época do Fernando Henrique foram quase 300 pedidos de impeachment protocolados. Só esse José Dirceu, que hoje é um criminoso, condenado, em casa, a mando do Dias Toffoli, e que ainda está recebendo uma gorda pensão de 15 mil reais mês do INSS por determinação do STJ? Que coisa, minha gente, que país é esse? Então eles ficam fazendo esses pedidos de impeachment, e essa é que é a grande verdade, para criar cortinas de fumaça para os desmandos que eles continuam praticando, para os golpes que eles continuam aplicando na sociedade brasileira. É uma cortina factóide, uma cortina de fumaça. É uma espiral de ilusões para fazer com que a sociedade tenha a sua atenção desviada. Aqui vamos discutir o impeachment, aí todo mundo corre para discutir o impeachment, enquanto isso, sorrateiramente, eles estão aplicando golpes como esse, soltando o Lula, soltando o Zé Dirceu, soltando vários bandidos aí, se utilizando desta influência política sobre elementos que formam os organismos judiciais superiores do país. É lamentável, isso nos entristece profundamente, nos faz desacreditar cada vez mais nesse país. Como é que se pode avançar, como é que se pode criar um país decente para todo mundo com esse tipo de comportamento? E a luta contra a corrupção, ela se vê prejudicada em função de tudo isso que nós acabamos de colocar. Quem é que vai continuar lutando contra a corrupção, acreditando que é possível resgatar esse país das entranhas do atraso e da roubalheira? se esses elementos continuarem impunes. É isso aí, pessoal. Vamos ter fé. Vamos continuar lutando. Fazer o que é certo sempre valerá a pena. Deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal, ative as notificações do sino e vamos para adiante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia. Tchau. Tchau. Tchau.